Opa! Calma, eu preciso deixar direcionada essa lanterna de testa aqui, cara. Ela ajuda na claridade. Ai, minha nossa. Eu sei que vós estás aqui me ouvindo. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Cara, parece que o chão treme, pessoal. Vocês não têm noção. Existe algo que te prende aqui nesse local? Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, minha nossa. O porquê da vossa presença aqui nesse local? O porquê da vossa presença aqui nesse local? Homem, o filha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui em frente ao local Pra quem conhece aqui, que é antigo no canal Já sabe que aqui é herança maldita Um lugar hiper mega pancada onde já tive muitas manifestações, certo? E algumas cobras também pro próximo aqui que não foram legais Certo? Mas o difícil é estar passando essa cerca aqui, ok? Eu acredito que eu vou estar fazendo um corte Porque a dificuldade de passar essa cerca, pessoal, é muito grande Os espaços que tem do fio de arame farpado São de quatro dedos, cara, é difícil mesmo E do outro lado tem um arame de fio elétrico, certo? Então é o seguinte, eu vou estar dando um jeito de estar passando aqui E dando continuidade do outro lado E eu espero conseguir algo pra vocês aqui nesse local Porque aqui é herança maldita Um lugar pancada onde eu gravo faz muito tempo Espero conseguir algo pra vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Então você vai continuar com tudoاح para você Sem dúvida aqui, pessoal, é um lugar bizarro, certo? Onde eu já fiz muitas filmagens, ok? Onde lá ao fundo existia uma casa, mas existia outra, ela foi demolida. Tem uma árvore bizarra aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu mostro um pouco aqui pra vocês. Cara, o lugar aqui é bizarro, sem dúvida, cara. Isso me dá um ar muito bizarro aqui, esse lugar. Você é louco. Lugar pancada aqui, pessoal. Já tiveram muitas manifestações aqui nesse lugar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. A árvore veio a cair aqui, ó. Cara, que estranho esse negócio aqui, ó. Você é louco? Deixa eu me aproximar aqui. Que isso, mano? Você é louco. Tem uns troços enroscados na raiz dela, cara. Mas, sem dúvida, uma árvore bizarra que havia aqui, ó. No local que ela veio abaixo. E mesmo assim ainda continua obscura. E aqui, acredita, um terreirão. Onde há muito tempo atrás era espalhado os cafés, algo do tipo. Certo? Tem essa caixa d'água aqui, ó. Cara, as árvores aqui ficam secas, pessoal. Dá uma olhada naquela, ó. Ah, tá longe. Não vai pegar pra vocês. Mas deixa eu me aproximar aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui. Olha o jeito que as árvores ficam aqui, cara. Olha isso. Você é louco? Enfim. O lugar aqui é bizarro, pessoal. Ficar esperto aqui no chão com cobra, hein. Ah, você é louco? Ah, minha nossa. Já dá pra ver lá dentro, por aqui, ó. Mas eu vou dar a volta na casa. Certo? Eu acredito que eu vou ter que entrar aqui pelo fundo, porque a frente tá fechada, cara. Opa. Já tem umas teias de aranha nervosas aqui, ó. Você é louco? Foi aqui que eu encontrei uma cobra coral uma vez, cara. Quase que eu pisei em cima desse animal. Não gosto. Não acho legal. Tá tudo fechado aí. Eu peço licença aqui do local. Fica bem esperto aqui, hein, pessoal. Já tem uns bichos andando no braço aqui, ó. Não é legal. Algumas coisas vão estar atrapalhando também, tá, pessoal? Aqui a investigação aqui no local. Certo? A filmagem. Esses caminhões passando aí na estrada aí não é legal. Certo? Cara, atrapalha um pouco. A gente tá escutando algo que possa estar acontecendo aqui. Certo? Mas sem dúvida que o lugar é bizarro, cara. Eu fico imaginando aqui as famílias que já viveram aqui no local. Certo? E esse pilar aí tá pra cair também, hein. Não é muito confiável ficar aqui embaixo, não, ó. Porque o madeiramento já tá caindo, ó. Certo? Então é arriscado. Isso vira baixo. Ainda mais que eu sei o que eu já gravei aqui nesse local aqui, pessoal. Você é louco, cara. Eu já deixei uma câmera pro lado de fora, uma câmera pro lado de dentro. Já entrei com a outra na mão gravando. Cara, não foi fácil as coisas que eu já filmei aqui nesse lugar. E sem dúvida o sentimento daqui, ele é obscuro. Deixa eu ver aqui um negócio pra vocês, pessoal. Se estiver reluzindo muito. Deixa eu inverter essa outra lanterna aqui. Certo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora sim fica bom que eu não reluzo pra vocês, ó. E também fica um pouco mais obscuro aqui. Talvez trazendo a presença de algo próximo pro local. Opa, escuta isso. Ah, minha nossa, cara. Cara do céu. Olha isso. Olha isso. Deixa eu ver aqui se eu vou precisar de mais luz aqui no lugar. Sem dúvida. Deixa essa outra lanterna acesa aqui no peito aqui embaixo. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, que impressionante, cara. Eu tô inteiro enrugado. Olha o jeito que tá enrugado o meu braço aqui, ó. Lugar obscuro. Sem dúvida. Olha isso, pessoal. Deixa eu ficar aqui na câmera ver que isso aqui não tá reluzindo pra vocês. Não, não reluz, não. Fica uma claridade boa. Mas reluz. E isso não é legal. Já sim que tá um pouco escuro, mas deixa eu ver aqui. Talvez aqui ajude. Deixa eu tirar essa lanterna de mão aqui, pessoal. Cara, vocês não tem noção do sentimento aqui dentro do lugar. E já logo de cara tá um odor. Olha o jeito que eu tô enrugado aqui, ó. Olha aqui meu braço, ó. Olha o jeito que eu tô enrugado aqui, ó. Olha isso. Olha isso, ó, pra vocês verem. Eu sei que voz tá me ouvindo aqui. O que é que existe aqui nesse local? Que habita nesse local? O porquê da nossa presença... Escuta, 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 escuta. Parece que eu escutei algo aqui, ó. Olha isso, cara. Olha o assoalho. Ai, minha nossa. Olha isso. Olha isso, cara. Opa. Tá aqui. Tava, 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 tava ao meu lado. Tava ao meu lado. Tava ao meu lado aqui, pessoal. Tava ao meu lado, cara. Tô inteiro arrepiado, cara. Isso tá enrugando aqui, ó. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Oi! Polícia! Polícia! Não é legal entrar num lugar assim sem olhar pro chão, pessoal. E eu tô sentindo uma forte dor aqui na perna. Você é louco. Olha aí, escuta. Escuta, 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 escuta. Olha isso. Ai, minha nossa. Olha aqui. Olha aqui, ó. Cara do céu, você é louco. Cara, eu falo que isso aqui é de arrepiar, pessoal. Olha isso, cara. A dificuldade aqui, ó. De estar empurrando, cara. Você imagina a energia aqui do local pra estar fazendo isso. Cara, olha isso que é um escuro, pessoal. Opa. Cara, achei que era um buraco. Já tinha pisado isso. Ah, minha nossa. Calma aí, eu preciso pôr luz aqui. Eu preciso pôr mais luz aqui, ó. Você é louco. Que lugar é esse, cara? Pera aí, eu tô recordando de algumas coisas aqui, pessoal. Talvez algumas escritas aqui na parede ou algo do tipo. Faz muito tempo que eu não gravo aqui, cara. Mas eu acredito ter algumas escritas ou algo aqui indicando. Ah, tinha, era por aqui. Eu não lembro aonde, pessoal. Cara, onde que estavam essas escritas, cara? Tinha alguma coisa que indicava aqui o local. Alguma coisa que queria me mostrar aqui nesse lugar. Enfim. Não recordo mais aonde. Você é louco, olha isso, cara. Sem dúvida, é um escuro aqui, cara. Falei pra vocês em relação ao telhado, cara. Não é legal. Opa, 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 opa. Eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui, cara. Deixa eu clicar nessa câmera. Ok. Escuta. Escuta, 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 escuta. Escuta isso. Tá andando aqui ao redor, cara. Você tá andando aqui ao redor, pessoal. Você é louco? Sem dúvida é bizarro isso. Olha isso. A alternativa tem que ficar posicionada melhor pra vocês aqui, ó. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que eu sei que minha presença desloca espíritos sobre os escuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Apareça aqui pra mim, espírito. Se manifeste aqui. Voz é antigo aqui no local. Então apareça aqui pra mim. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, você é louco. Cara, minha nossa. Olha isso, pessoal. Arroba. Cara, você é louco. Que coisa é louco. Oi. 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 Olha isso, olha isso cara, olha isso cara, impressionante pessoal, uma olhada nisso cara! Olha isso, impressionante pessoal! Olha isso cara, tem uma olhada nisso cara, olha isso cara, olha isso cara, olha isso cara! Calma, eu preciso deixar direcionada Essa lanterna de testa aqui, cara Ela ajuda na claridade Ai, minha nossa Eu sei que vós está aqui me ouvindo O porquê da vossa presença Aqui nesse local Cara, parece que o chão treme Pessoal, vocês não tem noção Existe algo que te prende aqui nesse local Cara, olha isso Olha isso, cara Impressionante, não é? Cara, é impressionante Vamos lá Ah, não é isso, meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. Oh, cara, seu louco! Oh, 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 oh! Cara, minha nossa! Oh, oh! Cara, impressionante! Olha isso, olha isso, olha isso! Cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Olha isso, olha isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Tchau. 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 Tchau.